Sim, abres o meu perfil, e vai ao Trending. Pai, isto não diz aqui dos amigos não. Ah, tá aqui a aparecer que é tua coisa, que é tua live stream. Em live stream uma coisa. Tenta atualizar assim. Vai ao Activities que aparece lá que é o stream. Mas não, sim. Então? Você deve estar com uma qualidade. Já, já, já. Já está a ver. E se é por causa da minha netça. Já está a ver. Já está a ver. O que é isso? Jess! Jessica, por aqui! Vocês estão tendo uma estrada estranha? A única pessoa aqui que se calhar conseguia fazer isso era o João e o André. Eu sabia que nós estávamos, eu tinha uns 10 minutos lá e eu teria pedido o meu próprio dedo. Olha, eu tenho muito carne nas minhas bolas. Eu tenho muito músculo aqui. Sim, certo. Sim. Olá, vamos! Ei, Cris! Eu estou apenas fazendo o que o Sam me disse. Os pensamentos privados de outras pessoas são o meu próprio, pessoal. Não. Então... Não. 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 Não.